Olá, queridos irmãos! Hoje é um grande dia. Estamos alegres em anunciar as boas notícias que nos aguardam nesse segundo semestre de 2021. Para começar, estamos retomando as atividades de todos os nossos ministérios. Rever, IPC Kids, Homem de Valor, Escola Bíblica Dominical, Coinonias, Desperta Débora, Intercessão, Plano B, Plano Betim, Visitação. Inclusive, já estamos planejando o Cursilho de 2022, tanto o masculino como o feminino. Os nossos cultos também voltam a acontecer aos domingos em três horários diferentes, às nove da manhã, às cinco da tarde e sete da noite. Neste mês de agosto, vamos abordar o tema Família em nossos cultos, com palestras, ministrações especiais também e até aulas práticas para transformar o ambiente familiar de sua casa. Você não pode perder agosto e setembro. Graças a Deus, ainda tem mais uma surpresa que vocês vão saber daqui a pouco. Fantástica notícia, que vai abençoar a todos. Os últimos meses podem terem sido difíceis, mas o Deus que nos sustenta não nos desamparou e agora, mais uma vez, Ele se faz presente, pois o melhor de Deus ainda está por vir. Igreja, saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos extremamente felizes porque tivemos lá na Chapada do Araripe, com o Pastor Halle, com o Lucas Dias, representando toda a Igreja de Candeias. E vimos lá algumas necessidades. O conselho da Igreja, a liderança da Igreja e você também como Igreja vai poder abençoar aqueles irmãos amados. E estamos preparando. Pedimos primeiro que você possa estar orando por isso. Mas que tal, se nesse segundo semestre nós possamos, como Igreja, ir lá abençoar os nossos irmãos. Você que é um líder ministerial, quem sabe um líder de louvor, líder de mídia, ou que trabalhe com casais, ministério de oração, nós podemos juntar os nossos ministérios e abençoar, fazer um tipo de capacitação para os nossos irmãos. E abençoá-los dessa forma. E o reino do Senhor vai continuar crescendo. E ainda falando em missões, a nossa instituição Plano B, que atua aqui na Igreja de Candeias, Preterna de Candeias, nós estamos atuando no bairro de Barra de Jangada, com o projeto Imagine. Lá são crianças que são atendidas no contraturno. Temos também a finalização do projeto do PFP, que é patrocinado pela Petrobras, lá no Cabo. E estamos aí com a ideia de tentar ajudar alguns irmãos para o próximo Enem, que é no mês de novembro. Então, que os irmãos orem por nós e qualquer dúvida, e querendo nos ajudar, nos procure, procure o Espaço Conexão. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Irmãos, e as novidades não param por aí. O nosso Ministério de Casais, Entre Nós, continua atuando de forma especial na Escola Bíblica Domencal, com o retorno das colonias agora da Rede de Casais, Rede Entre Nós. E também, num encontro presencial aqui na Igreja, já começando agora em agosto. Mas também temos novidades do Ministério de Casais. Nós está sendo produzido o podcast, vamos ter também o Minuto Entre Nós. É um minutinho só, com mensagens extraordinárias para abençoar a tua vida. Além do Ministério Entre Nós, no Ministério de Casais, nós temos novidades também chegando no Ministério de Intercessão da Igreja. Como Deus tem sido gracioso. Muitos irmãos têm se juntado a nós, num culto de seis da manhã até as sete. Na quinta-feira, à tarde, às duas e meia. Na segunda-feira, a igreja está lotada. E tem mais coisa também chegando aí nesse segundo semestre. E o que falar do currículo novo do IPC Kids? Irmãos, você não tem noção. A equipe do Ministério das Crianças da nossa Igreja, IPC Kids, trabalhou arduamente esses meses, preparando material especial para os seus filhos. Então, aguarde aí, IPC Kids, com o currículo novo, com o material novo. Vai ser bênção para a tua casa, para a tua família. Acredite! Casamentos abençoados, filhos abençoados e uma igreja que intercede na presença de Deus. Aguardo você! É um novo tempo para a Igreja Presbiteriana de Candeias. Os jovens, adolescentes e pré-adolescentes da IPC também voltam com tudo nesse segundo semestre. Novidade é o que não falta para o Plano B, Plano Betim e Plano B-Way. Isso mesmo! Agora a gente tem um irmão mais novo, o Plano B-Way, que é o Ministério de Transição entre o IPC Kids e o Plano Betim. Falando em Plano B-Way, uma das grandes novidades é um canal no YouTube com atualização semanal produzido pelos próprios adolescentes. Plano B, agora a gente tem um podcast disponível em todas as plataformas digitais. Fora o Hangar, o Calma, o Date, o Partilhar, que são encontros de homens, mulheres, as adolescentes da igreja, os casais jovens da igreja. Para mais informação, eu sei que é muita coisa, nos segue nas nossas redes sociais arroba plano b.ipc e arroba plano betim.ipc Mas para que tudo isso aconteça, não só nas novas gerações da nossa igreja, mas para que todos os ministérios voltem com força total nesse segundo semestre, a gente precisa da sua força, do seu braço, dos seus dons, dos seus talentos, do seu tempo. Se engaje, sirva, sirva na igreja. Não fique simplesmente sentado aí nos bancos recebendo, mas também venha para doar o que Deus tem te dado. Deus te abençoe. Mas espera aí, a gente ainda tem uma super novidade. O vídeo não vai acabar aqui. Abre agora a tua loja virtual e baixa o aplicativo da IPC. Isso mesmo, a nossa igreja agora tem um aplicativo disponível para você. Tanto no iOS quanto no Android. Agora, baixa o aplicativo que eu vou te dar mais informações. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto